Fala aí cogumelos, tudo beleza? Aqui quem fala é o seu amigo Guilherme Osa, hoje eu trago pra vocês então mais um vídeo do ótimo Pokémon Shield, jogo exclusivo para o Nintendo Switch. Nós vamos prosseguir a sua jornada até a próxima cidade de ginásio, né, topando alguns pokémons, capturando vários outros, o mesmo esquema de sempre, tentando apoiar aí a princesa. Se você está gostando dessa série, deixe o seu like, deixe o seu gostei, deixe o seu joinha para ajudar o canal, cara, seu gostei é muito importante, ele faz a diferença, vamos chegar aos 1500 gosteis, eu sou o Enes! Mentirão sou não, mas é isso aí, deixe o seu like. E se você ainda não é inscrito no canal, cara, por acaso, e gostou dos vídeos, se inscreve ali embaixo e clica no sininho para ativar as notificações, cara, e passa para os seus amigos, cara, divulga para os brother e é nóis. Vamos ver aqui, tem um boulder, o boulder eu já tenho, não quero boulder. Opa, você eu não tenho, Golurk! É o Gurdur, na verdade, né, o Golurk é evolução. Vai, princesa! Pelo menos eu acho que eu não tenho, né? Eu tenho? Não, eu não tenho. Será que se eu dar um Psy-Cut ele morre? Vamos testar? Psy-Cut! Não, beleza. Cara assustadora! Não, para, velho! Ultra Ball! Vai! Fica! Fica! Ah, desgracido! I'm scared of this! Tá, cara, mas assim, não tá funcionando muito sua estratégia, tá? Ultra Ball! Vai! E na verdade é uma... Gurdur, né? Fica! Fica! Yes! Peguei uma Gurdur! Gurdur! Extremamente Gurdur! Pra você! Eu e todo mundo! Andar junto! Vamos ver, Gurdur! Gurdur! O Pokémon muscular! Tipo lutador! Gurdur é ótimo na demolição! E a construção não é o seu forte! Ok, então ele gosta de demolir, não construir! Em qualquer um dos casos, existe habilidade na maneira como esse Pokémon consegue manejar... O seu raio de ferro! Caraca! É só limalha de ferro, né? Isso aí! Que ele tá usando! É uma... 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 Tora! Tá aqui o Pokémon aqui! Ele é um B-Sharp! Tá! Vou enfrentar essa pessoa aqui embaixo! Bem grande se vale, né? Parecia que era bem pequenininho! Oi, moça! Tudo bem? Eu devo agora examinar a saúde dos meus Pokémon! Tá bom! Desafiado por Doutora Joana! Doutora Joana! Manda Rosélia! Ho, 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 ho! Rosélia! Vai, princesa! Princesa, vamos acabar rápido com isso! Psychot! Corte psíquico! É venenoso também, Rosélia, né, cara? Rosélia! Muito bom! Isso aí, princesa! Próximo! Rato! Eu nunca lembro! Eu acho que é psíquico também! Eu acho que é psíquico também! Bom, vamos tentar uma coisa! Continue! Hatrain! Agora! Take! Down! Take! Down! Yay! Dazzling! Gleam! Eu queria ter esse ataque! Agora, take down de novo! Take! Down! Oh! Que legal, hein, cara? Tio Pae! Muito bem, princesa! Venci a Doutora Joana! Hum, quando os pokémons não são saudáveis... Isso me deixa triste também! Ah, ok, doutora! É veterinária, então! Tu cura nossos pokémons? Não? Achei que ela ia curar, né? Tem um doutor nesse jogo! Ninguém cura os pokémons, velho! Botei o B-Sharp ali... E pra lá desce mais, tá? Mas eu quero ver o que tem mais pra cá, doutora! Porque talvez tenha mais coisas que eu não vi ainda, né? Quero ver se eu não vou perder nenhum item, nenhum TM, velho! Calma! Sobe aqui! O que que é essa placa? Ah, dica de treinador! Checar os pokémons... Os pontos de pokémon brilhantes na White Area te ajuda a guardar watts! Se você subir até aqui... Você é do tipo que gosta de investigar cada ponto! Então continue com a curiosidade para encontrar todos na White Area! Tá bom, tá do outro lado ali! Tá, desce pra cá... Tem por aqui que eu não quero enfrentar vocês, não! É, eu achei que eu ia contar um negócio legal, mas não, né? Não sei dizer... Nada mudou... Mas nada está igual... Então tudo mudou, cara! O que que tem pra cá? Hum... Pokébala! Hum... Shine Stone! A pedra brilhante! Ou a pedra peculiar que se faz um tipo de pokémon evoluir! Shine Stone! Não lembro quem é que evolui com o Shine Stone, velho! Bom, vamos ver aqui embaixo! Subiu! Levantou! Preparador físico, né? É aqui? Aqui que está o teme! Por favor, dá um teme bom! Só tem teme lixo! O que que é aquilo? Tem um bicho ali, olha! Smart Strike! Que ataque é esse? Usuário ataca o inimigo com um chifre afiado! Esse ataque nunca erra! Deixa eu ver esse Smart Strike aqui, velho! Smart Strike! Pode aprender! É de aço! Hum... Isso é bom! Princesa, você pode aprender esse? E eu posso tirar esse aqui que eu nem uso! Porque no fim eu não fico me curando na meia da batalha! Não adianta! Porque se não eu vou tomar um dano e vou perder toda a HP que eu já curei! Tá bom! Smart Strike! Nice! Que lixo! Esse ataque setinha é muito bom! Não interessa, cara! Não quero! Olha aqueles Pokémon também! Legal, hein, velho! Tá, vamos ver! Dá pra vir por aqui? Não! Mas dá pra descer pra cá! Descer pra baixo, subir pra cima, né, cara? 13 proporções! Beleza! Vamos lá, que nós estamos achando coisa legal aqui! Vamos fazer uma trilha! Não! Por que não? O que eu não quero! Eu já tenho você também! Que Pokémon é esse? O que é você? O que é isso aí? Ah! É outro Pokémon Pikachu Anabi! Vai, princesa! Tudo bem, mano! Smart Strike! Agora! Ah! Ah, ele é metálico também, né? Iron Barbs! Ui, me dá dano quando eu dou ataque físico! Filstinga! Ai, que isso! Tá bom, sai bem agora! Eu não vou causar nada de dano nesse Pokémon! Tem que dar mais danos ainda! Sparkle! Princesa! Não! Volte, princesa! Vamos pensar! Dolly! Eu escolho você! Vai! Dolly! Dolly agora não! Dolly! É melhor! Bé! Penisail! Rô! Cabeçada! Magnetroise! Ele aumentou o magnetismo! Ah, ele tá levitando! Pra não tomar ataque tipo terremoto, sabe? Earthquake e tudo mais! Iron Barbs! As Barbies de metal, né? Isso! Tá, vamos lá! Ultra Goru! As barbas de ferro! Fica! 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 Yes! Peguei um Tokidemaru! Oero! Rabimaru! Ora, ora, ora! Tocotrist de level 45! Vamos dar uma olhada na Pokédex! Tokidemaru! O Pokémon Roly Poly! É o rolinho, né? Ali pra uma velha! Quando ele está com problemas, ele se enrola em uma bolinha. Fazendo o seu pelo, que tem espinhos na ponta, ficar, tipo, aparente. Então dá uma descarga de energia elétrica, né? De forma indiscriminada, ou seja, pra todo lado. Ele vira a bolinha e fica a pistola. É isso que vocês querem saber. Vocês querem saber é isso que ele faz. Vamos fazer aqui, vamos ver. Não! Tá, nós precisamos primeiro de um Paralyze Hill. Isso! E agora uma Hyper Potion. Que não vai curar nem tudo. Vai curar quase tudo. Isso! Vou princesar! Ó, tem os Pokémon lá andando, ó. Tá bem maluco, ó. Peraí, tem um item aqui. Elixir. Tá bom! Isso é bom pra guardar pra liga. Principalmente. Opa! Querem lutar? Vamos lutar! Mais e menos! Se podemos! Isso é só um Pokémon? É, ele falou. Um Falinks. O que vocês fazem? Te matamos! Manda um Takedown na cabeça deles, então. Takedown! Endor, não sei que tipo eles são. Revolução! Acho que eles são lutadores, então. Vamos tentar. Smart Strike! Endor! Eles aguentariam qualquer ataque agora, né? Próximo hit não ia matar eles. Smart Strike! Precisamos de mais um Smart Strike agora! Endor! Errou! Smart Strike! Agora! Ultra bola! Vai! Pega todos esses Falinks aí, que parece que é só um Pokémon mesmo. Fica! 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 Yes! Peguei! Falinks! Eu não sei como é que eu me dirijo a isso, velho. Nível 45, princesa. Vamos dar uma olhada na Pokédex, então, que eu tô curioso pra saber que o Pokémon é esse. Tá. Falinks, o Pokémon formação. Tipo lutador. Os seis trabalham juntos como apenas um Pokémon. O trabalho em equipe também é sua estratégia de batalha. E eles constantemente mudam sua formação enquanto lutam. Interessante, velho. Mas eu não tenho espaço pra usar ele. Até porque eu acho meio estranho, né? Tem um gosto meio roxo. Tá, calma. Tem uma Pokébola aqui. Max Revive, né? Isso. Tem alguém andando lá à toa. Oi, moça. Queria pedir uma informação. Ah, por que você quer lutar? Eu ia falar só contigo. Você pode comprar a vida ou uma jornada. Mas o fim da sua vida não é o mesmo que o fim da jornada. Eu concordo. Vamos lá. É a mochileira Bárbara. Vai, Drippy! Que bicho é esse? É dragão? Parece dragão. Princesa. Sai, Cut. Quick-a-Taku! Dragão fantasma? Não sei, cara. Aparecia. Tá bom. Próximo. Vula Boy é aquele... É aquele Pokémon voador e pedra? Ou é noturno? Noturno e pedra. Pedra voadora. Qualquer forma, vai Toctricity. Tu acaba com todos. Volte, princesa! Vai Toctricity! Toctricity. Vai, Volubai! Aí, ó. O Pokémon é o saco de ovo. Overdrive! Overdrive! Podia ser mais dano, né? Pra ser um ataque único. Venci! Venci a mochileira. Só isso? Ah, mesmo se você falha, não é o final. Você pode se levantar e lutar novamente. Concordo. O que tem aqui em cima que você tava protegendo? Tem um item aqui. Grande Nuggets. Acho que vale 5 mil. Não, 10 mil, eu acho. Por aí. Depois eu vejo. Quando eu chegar numa loja, né? Licença. Tem mais um treinador aqui, ó. Vem aí. Beleza? Meu show ao vivo é aberto a todos. E você vai participar. Ah, não. Artista de rua. Não tem talento, velho. Alguns tem. Esse aí, não. É o músico Charles. Yo, monopoca bro! Yo, vai! Todo de maru! E aí, eu me ferrei, né? Princesa, você não tem como vencer isso aí. É muito chato, velho. Essa luta é muito ruim. Pera aí. Bem fácil. Volte, princesa! Vai! Jackfire! Jackfire! Zinzap! Manduzap! Nossa, deu muito dano, Manduzap. Roda de fogo! Agora! Flame Weed! Aiô! Ui, Aron Barbs ainda me deu mais dano, né? Mas tudo bem, Jackfire. Você fez o seu trabalho. Se cura um pouquinho. Isso! Aê! Filho, eu levo 45. Venci o Charles. Ah, acho que o ritmo entre eu e meu parceiro não estava bom. É, não estava mesmo, né, cara? Seu show não é bom. Você não canta bem. Aceita, velho. Aceita que dói menos. Tá, o que nós temos mais aqui? Ih, meu Deus. Tem os bichinhos cruzando aqui, tem que tomar cuidado. Opa! Aqui tem uma King's Rock. Caraca, isso aqui é para evoluir Cidera para Kingdra e Poli Real para Poli Toad, né? Tem itemzinho aqui. É um Nugget. Ai, não! Bom subir que eu posso derrotar eles agora, né? Falinks! Vai, princesa! Acabe com os Falinks! Princesa, agora! Sai, Bim! Raio Psíquico! Sai, Obinho! Tchau, Falinks! Falinks! Dá boa XP? É, legalzinha. Jackfire, level 45. Tá, dá para subir aqui. Tá vazio. Beleza. Ali sai, né? O que tem para cá? Aqui só tem esses Pokémon, mas eu já tenho ele. Mas eu quero derrotá-lo para ver se tem uma coisa atrás dele. Vem aí! Crozzle! Crozzle é pedra e inseto, não é? Tenho quase certeza. Ou solo e inseto. É! Smart Strike! Agora! Smart Strike! Stealth Rock! Quem trocar, quem chegar aí vai tomar dano, né? Essas pedras escondidas aí, né? Agora mande um Raio Psíquico! Sai, Bim! X! Scizor! Uh! Nossa! Por fim! Smart Strike! Smart Strike! Perfeito! Para a princesa, velho. Uh! Muito bem! Uma boa XP! Agora vamos ver se tinha alguma coisa ali atrás desse Pokémon. Tem! TM43! Quebra tijolo! Break! Break! Nice! É bom! Tá! Vocês querem lutar também, né? Vocês estão procurando alguém para lutar, mas eu não vou botar a princesa. Precisa descansar. Quem não lutou direito? Filler e Pinguinho. E é vocês que vão. E aí, beleza? Ah, eu sou super bonita. Mas eu estou acorregando Pokémon super fortes. Hum! Ter sucesso com o Homem de Negócios depende da comunicação. Eu me dou muito bem com meus Pokémons. Se eles forem fracos, não faz diferença, brother. Fica a dica. Nossa! Que horror essas pessoas! Meu Deus! X-Ram Drill e... Nossa! Hypo Down! Filler Pinguinho! Eu escolho vocês! Tá bom! Se é assim... Uh! Corrente de areia! Tá bom! Filler! Steel Wing! Pinguinho! Liquidation! Agora! Ah, não! Cavar! Ah, não! Liquidation! Errou! Asa de Yasuo! Crunch! Mordida! Ok, deu um bom daninho. E vamos tomar dano também disso aqui. Tudo bem, ele vai levantar na hora certa. Não, peraí. Eu tenho que voltar o ataque aqui, ó. Aqui. Liquidation! Cavar! Aguente, Pinguinho! Liquidation! Subarushi! Tchau, Skidrill! Skidrill! Vence! Aham, 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 aham! Pinguinho, level 45. Dolly, level 45. Asa de Yasuo! Agora, Crunch! Ai! No outro Pokémon não toma dano, né? Vai, Lucario! Ai, vamos ver agora, então. Eu poderia usar asa de aço de novo, né? Pode ser. E Pinguinho? Liquidation! No Lucario! Liquidation! Liquidation! E agora, seu lixo? Muito bem, pessoal! Asa de Yasuo! Crunch! Pinguinho! Ah! Tudo bem. Tu pode usar mais Pokémon e vai trocando. Eu tenho meus truques também. Hiperpoção! Não! Não, mas peraí. Eu usei o turno do outro Pokémon, né? Não, mas tá certo. Tá bom pra caraca isso. Isso. E agora? Liquidation! Yay! Hiperpoção! Yay! A liquidação! Exatamente. Pronto. Tchau, Hiperpoção! Para de dar crunch nos outros, cara. Coisa feia. Desculpe. Agora eu vi mais um Pokémon, né? E o próximo Pokémon será Perseverker! Meu Deus! Filho, nós não temos muito o que fazer. Vamos no teu Drill Pack. Pinguinho. Um Liquidation no Perseverker. Fake! Halt! Uh! E até uma palma deu um negócio aqui, né? Ah, vocês ouviram, né? Bons efeitos. Uh! Não pode se mover. Não pode se mover. Aí parou a tempestade. Graças a Deus! De novo! Acabe com o Perseverker! Liquidation! Tchau! Falou, seu feio. Seus Pokémon são muito feios. Ah, os seus são lindos, são. São muito. É verdade, é verdade. São muito bonitos. Ah, esses Pokémon são bonitinhos e fortes. Aham. Ah, eu vou vender esta vitória para você. Se eu sei dinheiro agora. Não, não quero comprar. Eu te venci honestamente. Vai te catar, ô... Zé Coeira. Tem coisa para cá? Tem. O que é isso? Extensor de terreno. O item para ser colocado para o Pokémon. Estende a duração do terreno causado pelo movimento ou habilidade. Ah, tipo... Nevasca, chuva e tudo mais. Tá, cara. Mas eu não quero entrar no teu acampamento. Eu não gosto desses acampamentos aí. Gui, mas você está perdendo o direito de fazer os Pokémon ficar fortes. Os Pokémon já estão fortes, velho. Cheguei na cidade? Acho que sim, né? Desafio, próximo ginásio na cidade de Seastchester. Não, rota 8. Caraca, tem mais rota ainda. Tem mais chão. Escreve no para-choque. Tô indo pra não voltar. Escreve no para-choque. Tô indo pra não voltar. Ai, morena. O que tem aqui de Pokémon? Interessante. Tem o sorvetão. O que é isso? O que é isso? Oh, que bonitinho. Se é bici, bici. Se é bici, bici. Se é bici. Bici bonitinho. Manda o Drill Pack. Perfurar em espiral. Ah, eu acho que é inseto e gelo. Tudo bem, eu vou encontrar o outro. Desculpa. Malvado. Concordo. Fui malvadão dessa vez. Tem mais um aqui? Mais um. Znão. Vai, filir. E aí? Beleza? Beleza, 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 cara. Beleza. Agora! Estrelinha! Lua de cristal. Nossa, é bem frágil, hein? Deve ter uma evolução, pelo menos, né, mas... Ai, é. Tomei nevasca, mesmo assim. Agora! Ultra Ball! Vai! Bici bonitinho, você, meu. Dão. Sim. Dão. Sim. E sim. Esse amor é tão profundo. Você me é prometido. Eu vou gritar... Oh, Snow! Capturado! Princesa level 46. Boa noite. Snow. Snow. Não. O Pokémon Verme, né, tipo gelo e inseto, ele come neve que fica amontoada no chão. Quanto mais neve ele come, maior e mais impressionante os seus espinhos se desenvolvem. Eu quero fazer um experimento com ele. Pera aí. Princesa, fica rapidamente ali. Eu preciso fazer esse experimento, cara. Vamos ver aqui, cadê? Não, não é aqui. É os itens aqui. Tá bom. Pode ser um Harry Candy. Eu quero ver se ele evolui. 40. Não! Será que é com King's Rock? Bom, tentei, né? Como é que eu faço agora pra tirar o Pokémon? Boxes. Vamos achar aqui a princesa. Tem muito Pokémon, né? Nossa, preenchi pra caramba. Box número 1. Pronto. Tem que ter aí, né, cara? O que mais que tem aqui? Tem o sorvetão aqui, né? Opa, e aí? Desafio de ginásio? Se está tudo bem, eu serei o seu parceiro de treinos. Tá bom. É ginásio de gelo, é isso? Se for, é bem tranquilo. Olha o Bob, o construtor aí, ó. Bob, o construtor. Mandou a Arcanine. Nossa, respeito. Nossa. Ih, o filhinho agora está ferrado. Respeito o tio, né? Que é isso? Intimidar. Ih, rapaz. Aí, babou. Drill Pack, agora. Perfura em espiral. Ah, quem é que vai mandar? Tá bom. Princesa, você bate nele. Tá bom. Esse aí vai tomar dana, né? Ah, bom. Acho bom. Princesa, sai bem agora. Ah, e o psíquico. Arcanine. Valeu, Arcanine. Tu me salvou, na real. Uh. Filho do level 46. Próximo Pokémon. A Nevasca. É granizo, na verdade. A Nevasca é um Votund. Continue. Vai voltando. Agora, sai bem. Nuru, nuru. Bim. Haha, ficou confuso. Eu sei de menor e você não pode me bater. Yes. Boa. Ih, também foi atingido. E você também. Mais um Psy-Bin 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 Metal, metal, metal Tchau É, Toctricity level 46 Olha o Bob aí, ó Os pokaú fizeram melhor, mas não puderam competir Boa sorte no futuro Cara, você tá só de manguinha No meio da neve Tu é guerreiro, velho Eu não tenho você, né? Eu tenho anterior Vanilish Falta só o Vanilux depois Varilux? Isso, Varilux Paravarizes, isso aí Agora vamos ver o que eu posso fazer De bom Mandar o Drill Pack, espero que não mate Drill Pack Beleza Bote forte o tambor Que o Tic-Tic-Tic-Tic-Tic-Tic-Tic-Tic-Tic-Tic-Tic E ele tem o Ice Body pra se curar, né? Filhos da mãe Toma uma outra bala, então Seu filho da mãe Filho de um gajo Uh Fica Eu tenho remédio especial Acabou que funciona Peguei o Vanilish Uh Vanilish Vanilish Mas tem hora post Tem hora post Tem hora post Com o gelo Vou adicionar Da Pokédex Vanilish O Pokémon De neve gelada, né? Tipo gelo Ele ataca os inimigos Com ar congelante Que chega a menos 148 Fahrenheit Congelando-os Tipo De maneira sólida, né? Tipo assim Congela na hora Mas Ele poupa as vidas As suas vidas Depois disso Ele é um Pokémon bondoso Ah, claro Primeiro ele te bota Em criogenia E quase te mata Aí depois Ah, não vou te matar Ah Amigo Pegou Tem que comer, velho Que bicho é esse? É um Darumaka? Acho que é, né? Olha Tem uma fonte termal No meio da cidade Aquilo deve ser o Ah, olha lá atrás É um ginásio de gelo mesmo Darumaka? Ai, que bonitinho Olha só Cara, eu preciso Desse Pokémon Ai, mano Sério Que lindo, velho Que lindo Nossa, nossa, velho Chegou a arrepiar aqui, velho Vocês não estão vendo aqui É que ele é muito bonitinho Será que ele evolui E fica bonitinho ainda? Senão eu não quero É nóis Obrigado Especialmente de novo Eu não Tchau Troxas Tem muita gente Nessa cidade aqui, né? Morando aqui Nessa cidade Tamos vários delinquentes Olha uma fonte Normal E mais uns Robôs gigantes Bom, tamo perto Do ginásio agora Bom, pessoal É algo que eu queria mostrar Pra vocês É isso aí Espero que vocês tenham gostado De mais um vídeo Aqui do game Pokémon Shudo Jogo exclusivo Para o Nintendo Switch Muito obrigado A todos Que assistiram esse vídeo Até o final Não esqueçam de deixar O seu like Um grande abraço Eu sou o Guilherme Oz E vou ficando por aqui Até mais E fui Tchau 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 Tchau